Música Ela começou tipo uma gripe em casa, aí tomou um remedinho. Minha esposa não gostava de ir no médico. Detestava ir no médico, ir no médico uma coisa e outra. Se não tem um dinheiro particular, você sabe. Vai fazer cinco meses agora que ela faleceu. Foi fácil e não está sendo, né? Fiquei uns três dias em casa só, parada. Eu tenho que trabalhar, né? Pagar aluguel. O SP Acolhes está me ajudando muito. Foi o momento que eu perdi minha esposa. Eu não queria ter esse benefício por perder a minha esposa. Está me ajudando muito pra mim. Várias coisas. Essa ajuda está vindo de boa hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto